Dê pai no Corinthians, hein? Vamos lá, então, começar com a... Toda a história. Primeiramente, né, as informações dos jornalistas é que o Ben saiu do Atlético de Madrid, né? E tava sem clube. E há uns 15, 20 dias ele começou a ser oferecido pra vários clubes do mundo, né? E que o salário dele, na conversão aí, seria 5, 6 milhões de reais. O que não dá pra, né, fazer aqui no Brasil. Negócio meio, né, absurdo. E aí, começou a rolar que o Corinthians tinha conversado. As informações é que ele foi oferecido ao Flamengo lá atrás e o Flamengo não quis abrir negociação porque achou que ia ser muito caro. E aí, por causa do negócio do Pedro, tentou e tal. Tinha muitas especulações e tal. Na verdade, eu tô curioso pra saber as informações quando isso for revelado como é que foi esse desenrolar. Porque não temos muitas informações sobre isso. Aí hoje, né, o GE deu que o Departes estaria fechado com o Corinthians. Depois o Neto, logo seguiu. Aí vários jornalistas deram e tal. A gente sabe como é que funciona o mercado da bola aqui do Brasil. Então, provavelmente, né? Sei lá. Eu diria que mais 90% de certeza. Falta só assinar. Não, falou que faltam detalhes burocráticos que serão resolvidos no Brasil. Ele já é esperado, né, no fim de semana pra assinar com o Corinthians. E na próxima rodada da Câmara Brasileira ele já estaria disponível para jogar, né? Copa do Brasil acho que não pode essa fase. É porque tá no meio, né? Tá no meio, mas provavelmente depois poderia. Atacante de 30 anos, né? Holandês. Cara, tem só 30 anos. É. Jogou a Eurocopa agora recentemente, né? Pela Holanda. Ele é holandês. Ele vai ser o primeiro holandês da história do Corinthians. E crava na Holanda, hein? Sim. E os países baixos. Países baixos, né? Não é mais holandês. Ah, é horrível. Sinceramente. E aí, Croaz, Depay no Corinthians. Agora, ó. Garro, Depay e Tales Magno é um bom ataque, né? Eu acho, pelo menos assim. Com o Yuri Alberto, então? Não, sem o Yuri Alberto. Depende. O Yuri Alberto fora da sem responsabilidade de gol jogando ali na ponta fazendo o que ele fez pro Tales Magno no último jogo? Talvez sim. Se deixar o Yuri ali com responsabilidade não funciona. O Yuri não pode ter responsabilidade, cara. O Yuri é um moleque. É sério. Ficou sério. Ele não pode ser o cara que a gente vai olhar pra ele e vai dar toda a responsabilidade do gol pra ele. Do momento mais importante da partida. Ficou claro. Ficou claro pra galera até agora, né? Mas vamos lá, Odava. O nosso querido Depay. Memphis. Eu gosto de Memphis. Tô ansioso pra ver Kleber Machado falando Memphis. Vai ser legal aí os narradores brasileiros falando Memphis. Bom, Odava, muito se falou aí um tempo atrás sobre o nosso querido Balotas. Sim. Tá? Foi completamente contra. Pra mim, uma ideia de merda. Tem que ser muito burro pra defender a ideia de Balotelli aqui. Aí a desculpa do cara vai ser Ah, mas ele faria os gols que o Yuri Alberto tá perdendo. Poderia. Só que a única solução que você vê pra cobrir os gols que o Yuri Alberto tá perdendo é o Balotelli. É sério. Só tem isso. Você não encontra mais nenhum atacante que possa chegar. Enfim. E aliás, do jeito que o Yuri tava, eu iria chegar lá e fazer os gols que ele tava perdendo. Enfim, ponto. Vamos falar do Depay. Depay é o seguinte. Diferente do Balotas, Dava, gosto da contratação. Gosto porque eu nunca ouvi falar do nosso querido Depay três horas da manhã capotado na rua bêbado. Como um idiota, né? O Balotelli parou de jogar bola já há algum tempo. Aliás, agora ele tá na Turquia, não é isso? Se não me engano. Eu acho que ele tá frio antes agora. Ele tava na Turquia e tal. Isso aí. Acho que o time foi rebaixar. Não, foi rebaixar na Suíça, né? Não, tá nas baixas, realmente. Pois é. Já há muitos anos o Balotelli já não joga bola. Agora tinha uma galera com a mentalidade de que o Balotelli era aquele Balotelli lá de trás, né? Que metia gol, que era monstro. negócio que ele fazia e tal. Enfim. O Depay é o seguinte, eu dava 30 anos. Você falou aí. 30 anos. 30 anos de trás dá pra queimar. Dá muito. Muita lenha aqui no Brasil. O grande problema aí pra mim é como isso de fato. A galera tá zoando aqui e eu acho normal, natural pelas coisas, né? Pela quantidade, o volume de atletas que o Corinthians às vezes costuma aí deixar por cumprir suas obrigações monetárias. É, sim.